Sessores de movimento, realidade virtual, teclado, mouse, mousepad e até uma esteira de ginástica. Não importa o como, mas a verdade é que na hora do bom e velho jogo um controle é necessário. Diretamente da Paladins Games, eu sou o Victor Sinan e esse é o Nerdista em Colors. É verdade que tem um monte de controles por aí pra se comprar, mas um me chamou a atenção nos últimos tempos. O Gamepad F310 é um controle lançado pela empresa Logitech há alguns anos. O design é parecido com o do PS3 e os botões tem o mesmo layout do Xbox 360, o que ajuda na hora de você pegar a manha. Vocês devem estar se perguntando, ah, mas por que eu compraria um controle de 360, se posso comprar um de 360, afinal? Eis que aí está a vantagem do F310. Apesar de não ser o melhor controle do mundo, ele é mais barato e por mais barato eu quero dizer metade do preço. Pra você aí que, né, não tem grana, pode ser uma boa opção. Se você, por exemplo, quer só jogar um Super Meat Boy, um Street Fighter e não quer usar o teclado e mouse, que pra algumas pessoas realmente é mais difícil. É, você pode, pelo preço de um controle de 360, levar um desse e chamar o seu primão e seu amigo pra jogar. As gatas não, tá? Eu, particularmente, já uso há mais de dois anos e não tenho nenhuma reclamação. A construção é bem sólida e não é qualquer tombo ou puxão que vão estragar o seu controle. É claro que se você tem um filho ou uma filha que gosta de jogar as coisas no chão, é melhor tomar cuidado. O controle ainda conta com uma chave de configuração de hardware que modifica algum blá 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 de um protocolo que você não vai saber, mas é basicamente um jogo antigo que você tentar usar vai funcionar sem precisar de muita configuração. O lado ruim é que alguns jogos, são poucos, não aceitam essas configurações automáticas. Mas com um pouco de tempo ali na frente do computador, você consegue criar novos perfis de jogar. Ah, e eu já falei que ele tem suporte nativo ao Steam Big Picture. Alguns reviews da internet falam que as zonas mortas dos analógicos não são exatamente as melhores e que os gatilhos são meio duros. Mas, experiência pessoal, eu nunca tive um problema e recomendo bastante se você quer jogar algum jogo de plataforma ou jogos de luta. Quando você não quiser usar o seu teclado, é sempre uma opção legal. Se você curtiu, clique em gostei aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Para notícias em tempo real, tem sempre o nerdista.com.br ou as redes sociais na descrição. E seja também você um patrão ou patrô do Nerdista clicando no link do Patreon aqui do lado. E agora dá licença que eu vou aproveitar que eu trouxe os controles, vou ali tirar um X1 com a Mari no Mortal Kombat X, valendo a vida. Bora Mari! Bora! 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 Bora!